A Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, parece decidida a assinar ainda neste ano um acordo de livre comércio com o Mercosul contra a posição da França. O governo francês rejeita o acordo nos termos atualmente propostos, o que o premier Michel Barnier reiterou nesta quarta. Recomendo que a posição de um país como a França não seja ignorada, nem a posição de outros países seja ignorada. As preocupações da França se baseiam em particular no impacto desastroso que esse acordo teria em setores inteiros, especialmente na agricultura e na pecuária. Mais de 600 parlamentares franceses, entre deputados, senadores e eurodeputados, escreveram para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O objetivo foi manifestar a oposição ao tratado. Para bloquear a decisão, a França precisa de pelo menos quatro dos 27 países da União Europeia no Conselho, instância que reúne os governos do bloco. Alemanha e Espanha pressionam por um avanço no acordo, enquanto Polônia e Áustria expressaram oposição, segundo fontes diplomáticas em Bruxelas.